se inscrevam no canal de universo deixem o like e compartilhem boa tarde gente olha como a novilha já está mais bonita está comendo palma ela não está aqui comendo essas outras porque as outras não deixa ela comendo que ela é novinha olha aqui eu estou pedindo 5 mil nessa vacuna grande não é só ela não ela e a garrotinha que está ali uma bezerra essa aqui ó deixa o cara ela e a bezerra bonita que tem ali eu estou pedindo 5 mil nas ruas que eu estou prestando dinheiro porque tem gente que vai dizer por que vai vender as vacas mas precisão gente precisão olha está gorda está vendo ela é a mãe dos dois bezerros que nasceu gêmeo essa daqui estou focado nela aí tem essa que está morradora mas não vou vender agora não vai só se prestar o dinheiro Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Puxa 17h30 de amor. Esse aqui também não vou vender agora não, é bole e leite... Esse carro daqui é valente, sua batida de Tub rápido não tá me pegando não. Ele tem medo de mim. Só depois que... Essa eu vou vender agora também não. eu estou pedindo 5 mil euros aqui e naquela vaca, na R$ 2,00 e 5 mil olha, está faltando mais ovelha, olha o bucho da novelha Vitor, vem cá Vitor Vitor, vem cá Vitor só um pouquinho, mas não bota muito em cima não, só não pode botar muito em cima Não, mas tem aí não Aqui já botou, tá bom, tá bom Tem um ali, mas com bico Cadê? Posso soltar? Tem um pouquinho, tá aí não? Isso, mas bota Não dá muita pressão não, viu? Desse jeitinho aí Solta no chão Agora os ibigos tudo sequinho Mas a mosca bota ainda Bota varejeiro O borrego O borrego O borrego O borrego foi atrás Porque Deu uma fugida Tá faltando aqui um azuleiro ainda O borrego Livito Que ele vendeu A Romonilson Bernardes Só decora o nome de Romonilson Porque É difícil o nome Conheço por Romilson Mas Romonilson Foi o primeiro Romonilson Bernardes Com o borrego Filho desse carneiro Aqui O velho assim É, mas não é assim Essa marranzona aqui Gente, tá Amorjadona também É da mesma idade Que essa aqui Essa pedra Santinês também Tá amorjada Ela só para de dois É porque O outro borrego Filho desse marran O cachorro matou Aí ficou só a fêmea Matou o irmão dela Pra você ver como Vê a produz Ela deu um casal E a borrego Bem novinha Tá amorjadona Tá doido demais E olha Ela viu o que fica A filha dela Uma monstrona Bem novinha Isso na segunda Cria É uma oveuna Muito grande Só porque é filho Do carneiro dobra Só porque é filho do carneiro dobra Só porque é filho do carneiro dobra Deve ter algum buraco Que tem por aí É Tá amorjadona Tá amorjadona Lá no recanto Lá de cima Lá de baixo É porque Quando eu botava Na palma Ela estava viciada Dentro Uma que ela botava O buraco E bem trampada Ela não passou mais não É um buraco Do cantinho ali Ó gente Palma A gente bota Até abusar Nos cantos Que eu vi Lá em Maurício Que bota a palma Direto Para comer Até não querer mais Aí se acostuma E desenvolve as vagas Vamos ver Vai Ó o correio aí De Romoníos Ó gente Aqui ó Ela tira o leite Deixa um peito pra ela Olha ela como tá gordinha Tá vendo aí Só um peito Deixa um peito de manhã Outro de tarde E ela já tá aprendendo Comer ração Olha como é gordinha Com tudinho Até faz assim agora Eu num peito Dessa média De dois litros Dois litros Dois litros e meio De tarde Cada um peito Dessa média De dois litros Dois litros e meio De tarde né Aí quando é de manhã É mais Ela tá mamando Em média de quatro Cinco litros por dia Aí ele tá aprendendo Comer ração Só que A gente deixa um peito Mas nos outros peitos Tem leite também Que a gente nunca tira todo não Só que a gente tira A última gota É o que dizer E ela não tem nem um mês ainda não Quase com um mês Hoje é dia quanto Flávio? Hoje? Hoje é dia quanto? Acho que hoje é três né Se for ela fala um mês amanhã Um mês amanhã Ó gente Tá no vídeo Como tá com o buchê Ó É a primeira cria Ela era mansinha Só que tem que ensinar Muita coisa a ela ainda Gente Eu quero agradecer A todos Do canal Que graças a Deus Passou de setenta mil Inscritos Passou de setenta mil Se Deus quiser Agora vamos chegar nos cem mil Se Deus quiser Pronto Quem quiser comprar a vaca Que é a mãe dos bezerros gêmeos Que eu já vendi os bezerros É Eu vendo ela por Ela e a bezerra grande Uma cinzenta que tem ali Eu vendo por Estou pedindo cinco mil Nas duas A vaca é grande A que eu mostrei No começo do vídeo Olha a novelha Para a semana Se Deus quiser Eu vou botar lavenda Se inscrevam no canal Dinho Universo Deixem o like E compartilhem